E aí, gente? No Inglês com Música de hoje, eu não escolhi uma música só. Eu vou falar de algumas palavras que estão presentes em várias músicas, então eu vou explicar, vou ensinar o significado das palavras, e no final do vídeo eu vou escolher aqui algumas músicas, eu vou sugerir algumas músicas que vão te ajudar também a memorizar. Pelo menos uma delas vai te agradar. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, que eu falo de inglês, música e outras coisas também. Então, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então, eu vou começar aqui falando das question words, que são as palavras que a gente usa normalmente para fazer perguntas. Então, quais são elas? A gente tem o what, que significa o quê, when, que significa quando, where, que significa onde, who, que significa quem, which, significa qual, e how, que significa como. Quando a gente junta estas palavras com a palavra ever, a gente está falando que não importa aquela coisa. Eu vou explicar melhor. Quando a gente junta o what com o ever, ele vira whatever. Então, não importa o quê. Whenever, não importa quando. Wherever, não importa onde. Whoever, não importa quem. Whichever, não importa qual. E however, não importa como. Agora, eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro para vocês. Na tradução, a gente pode fazer algumas adaptações para soar melhor em português. Mas, o sentido é sempre aquele. Não importa aquela coisa, tá? Então, eu vou começar com whatever, que é, não importa o quê. Se eu disser, you can do whatever you want, eu estou dizendo que você pode fazer o que você quiser. Não importa o que você faça. Você pode fazer. Whenever, lembra que é, não importa quando. Então, se eu disser, call me whenever you need. Eu vou traduzir como, me ligue quando você precisar. É a qualquer hora, qualquer momento. Não importa quando. Se você precisar, me ligue. Wherever, é não importa onde. Ou em qualquer lugar, onde quer que seja. Então, se eu disser, wherever you go. Eu estou dizendo, não importa onde. Não importa em qual lugar você for. Eu te seguirei. Whoever, whoever é, não importa quem. Então, se eu disser, whoever gets the promotion will be respected. Aqui eu vou traduzir como, quem quer que seja. Então, quem quer que seja, que consiga a promoção, será respeitado. Whichever, é não importa qual. Então, aqui eu vou dizer, whichever bank you choose, you have to pay fees. Então, qualquer que seja, ou não importa qual banco você escolha, você terá que pagar taxas. E aí, nós temos o however, que aqui nesse contexto ele é, não importa como. Mas ele tem um outro significado que eu vou explicar depois, tá? However, então o exemplo que eu vou dar é, You can do it however you want to. Então, você pode fazer da forma que você quiser. However, de qualquer forma, não importa como. However, também pode significar porém. Mas aí vocês vão perceber pelo contexto na formação da frase. Eu vou dar um exemplo aqui. The TV was very expensive. However, it was worth it. Então, a TV foi muito cara. Porém, valeu a pena. Então, vamos às músicas. Eu vou colocar aqui no Spotify pra procurar algumas músicas, porque são várias. Mas você pode pôr em qualquer serviço de streaming, ou aqui no YouTube mesmo, procurar essas sugestões de músicas aqui. Eu vou pôr o print aqui, que eu vou, das minhas pesquisas. Mas você pode procurar onde você quiser, que você vai encontrar essas músicas aí pela rede, tá? Vamos lá. Whatever. Whatever. A primeira que veio aqui é uma música do Oasis, que se chama Whatever. Uma do Imagine Dragons, Whatever It Takes. Tem várias outras músicas aqui, mas eu vou pegar alguma coisa que tenha mais a ver com o canal aqui. Tem uma da Pink, Whatever You Want. Michael Jackson, Whatever Happens. E muitas outras aqui. Vamos ver a próxima palavra, que era Whenever. Whenever. Existe uma música da Shakira, que se chama Whenever, Wherever. Então, a gente tá usando duas aqui, ó. Uma do Black Eyed Peas, que se chama Whenever. Mariah Carey, Whenever You Call. Muitas outras músicas aqui também. Vamos pra próxima, que é Wherever. Já tem a da Shakira, né? Que a gente... Vamos ver aqui. Além daquela da Shakira, tem uma do Metallica, ó. Wherever I May Run. É muito boa essa música. Tem a do The Calling, que é bem famosa. Wherever You Will Go. Vamos ver. Várias outras de bandas aqui que eu não conheço, tá? Mas se você colocar Wherever, você vai encontrar um monte de coisa, tá? A próxima era Whichever, né? Whichever. Essa deve ser mais difícil de encontrar. Vamos ver se tem alguma música. Não conheço nenhuma das músicas, mas existem algumas músicas aqui, ó. Whichever Path You Take. Tem uma que se chama Whichever. Não sei o estilo dessas músicas, tá? Whichever Way You Go. Enfim, são muitas músicas aqui, mas essas eu já não conheço. Tá? However. However. Vamos ver. Músicas. However Much I Booz, do The Who, olha. Também tem. E algumas outras. Tem uma que se chama However, de uma banda que se chama Gley, eu não conheço. Várias outras que eu não conheço aqui. Então, deve ter algum estilo que agrade. Mas, enfim. Temos o The Who aqui. Ok? Então, façam uma pesquisa aí nos streamings que vocês vão encontrar. E tenta lembrar. Tenta conhecer a letra da música. E memorizar a letra da música. Canta junto. Canta junto. Que isso ajuda a... Não só a lembrar do significado da palavra, mas a usar no futuro também. Então, essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.